A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 1, nos diz Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, ele fala a respeito do ministério da vocação dos gentios e do apostolado que lhe foi dado. Ele começa nesse verso primeiro, dizendo por esta causa. Que causa era esta em que Paulo estava envolvido? A causa de proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto a judeus como a gentios, especialmente aos gentios, e dar um entendimento correto do evangelho do cristianismo. Porque existiam muitas situações em que os chamados judaizantes queriam que esses gentios passassem por um processo de religiosidade do judaísmo. E Paulo, ele coloca uma situação bem desfavorável que ele estava vivendo. Ele era prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Ele tinha bastante consciência de que aquela prisão tinha um motivo de muito valor para ele, porque foi o que o levou a estar preso. Mesmo assim, podemos ver a disposição interior da sua alma, do seu espírito, daquele que dizia, tudo posso, naquele que me fortalece, para poder, dentro da prisão, escrever essa importante epístola, assim como outras. E ele fala de algo de extrema importância, que é o mistério de Cristo. O que seria esse mistério de Cristo? Esse mistério de Cristo podemos ver, nesse verso 4, Ele estava bastante seguro a respeito dessa revelação que o mistério de Cristo proporcionava para ele. E algo que ele diz que esteve oculto durante eras, como podemos ver aqui no verso 9, e demonstra a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E que agora esse mistério se tornava uma revelação, como me foi este mistério manifestado, pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Mediante o Espírito Santo aos apóstolos e aos profetas, esse mistério de Cristo estava sendo revelado. É o que encontramos nessa epístola, quando ele diz, Então era uma situação em que podemos ver as bases deste mistério do Senhor Jesus Cristo, que o mesmo Paulo fala em Gálatas capítulo 4, verso 4, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido sobre a lei, nascido de mulher. Então Deus revelava ao mundo este grande mistério, e este mistério é o propósito de Deus, no sentido de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E incluir pessoas de todas as nações na promessa da vida eterna e da salvação. Então este é o propósito de Deus, prezado ouvinte, para a sua vida. Você que ainda não conhece esse mistério, que agora é revelado, que agora pode ser entendido, este mistério está sendo anunciado, e este mistério é para que você compreenda os planos de Deus para a sua vida, e assim você possa estar conhecendo e vivenciando algo profundo que vem da parte de Deus. Não é algo humano, mas é a graça de Deus que está sendo anunciada para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele se colocava também como um beneficiário deste grande mistério de Cristo, quando ele diz, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Que coisa maravilhosa quando nós podemos reconhecer essas riquezas que não nos custaram nada, apenas conseguimos pela fé, quando o Espírito Santo de Deus abre o nosso entendimento e podemos observar o grande amor de Deus que foi revelado ali na cruz do Calvário quando ele ofereceu o seu único filho para perdoar os nossos pecados, para ser o nosso substituto, e assim nós temos essas grandes riquezas incompreensíveis muitas das vezes que na nossa limitação humana podemos ter apenas algumas fases, alguns reflexos dessas riquezas que vamos descobrindo com o passar da nossa experiência com Deus, da nossa maturidade, mas somente na glória nós teremos uma compreensão total dessas grandes riquezas que não foi com ouro nem prata, nem por uma ação humana, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo que foi vertido lá na cruz do Calvário para que nós pudéssemos sermos justificados e termos paz com Deus. Então, os judeus, as nações gentias, Deus criou em Cristo um novo povo que agora, na linguagem de Paulo, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Agora, Cristo estava criando um novo povo para Ele mesmo para que este povo pudesse, como nós estamos fazendo aqui neste dia, glorificar, exaltar o seu soberano e excelso nome. Paulo fala isso no capítulo 1 de Efésios, No verso 4, ele diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. O objetivo desse plano, desse mistério é para que pessoas estejam manifestando a sua gratidão através do louvor e glória da sua graça. Então, Paulo diz aqui que nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Que realmente a nossa vida seja uma vida agradável a Deus principalmente para que a sua graça, o seu poder possa fluir através de nós. Nosso desejo é que você conheça esse mistério de Cristo. Você já conhece esse mistério de Cristo? Está sendo revelado através da pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento, ilumine o seu pensamento para que assim como Paulo e muitos outros foram revelados este mistério, você possa ter a real compreensão e assim ter esta grande experiência com Jesus Cristo. Amém.